No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre este grande reforço que pode ser aí o novo anúncio do Grêmio nessa semana ou na próxima que a gente está na expectativa e o nome da vez é dele, James Rodrigues. Vamos falar sobre essa possibilidade que pode acontecer no nosso imortal. Foi confirmado hoje que James Rodrigues realmente entrou na mira do Grêmio, mas não só do Grêmio, Botafogo também está na briga para ter James. Por quê? James Rodrigues, hoje saiu uma informação que ele deve rescindir com o São Paulo. Não deu certo por lá, é uma situação que está bem complicada e ele pode estar procurando um novo rumo. E o novo rumo pode ser aqui no Brasil mesmo. E o Grêmio já sinalizou, já está com o alerta ligado para James Rodrigues. Algumas pessoas vão falar, pô, mas esse é o grande nome? O nome de impacto? Porque como a gente já disse, o nome de impacto pode não ser centroavante. Pode não ser centroavante. E James Rodrigues, seria um nome de impacto hoje em dia, depois do que ele jogou pelo São Paulo? Será? É um nome forte, com certeza. Mas eu acho que não seria aquele grande nome que a gente estava esperando. Essa é a minha opinião. Mas o que é fato, James Rodrigues estaria na mira do Grêmio e também do Botafogo. Gostaria do James Rodrigues no Grêmio? Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, beleza? E estamos entrando agora lá na Twitch em live. Twitch.tv barra no tag foot. Só os brabos de verdade vão estar colando lá para a gente conversar e também jogar o modo carreira com o Grêmio. Estamos juntos. Entra lá então na roxinha que eu estou sempre ao vivo aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!